Opa beleza pessoal daqui... O que é que eu falei? Opa beleza pessoal daqui que eu falei sim, mas chá de bem pessoal É assim, este vlog vai ser bem rápido, ok pessoal? Só venho aqui dizer algumas coisas que muita gente... Ah, semana quase não há vídeo pessoal, claro que não há por causa da escola Porque ainda tem um teste ou dois testes ainda para virem Então já, por isso é que durante a escola não há muitos vídeos, ok? Agora vamos entrar em de férias também pessoal daqui a duas semanas E depois calhar traga mais vídeos, né? E pessoal, fim de semana vai ter vídeo, ok pessoal? Vai ter vídeo de CVR novo, de Eurotrack novo Só que melhor desta vez Meu pessoal, quero pedir muito obrigado a vocês que deram like no jogo No CVR, batemos sete likes, eu nunca pensei chegar lá Eu vi ontem no telemóvel, eu vi o outro sete likes Assim, muitas pessoas vão olhar e dizem Só sete likes, tipo para mim já é bom Por causa que jogo, já nunca bato assim uma meta grande Mas eu acho que também sei porque é que batemos uma meta grande Por causa da qualidade E porque muita gente gostou Porque eu disse que a qualidade ia estar melhor pessoal E desta vez pessoal também vai estar de novo outra vez Eurotrack também está melhor com uma qualidade melhor Por isso é pessoal, esperem pelo novo episódio de CVR também E de Eurotrack que pode sair este fim de semana, ok pessoal? E é isso, ok? Eu vou postar este vídeo agora Vou entrar na escola Vou já pôr a Reneser Pronto, exportar já Isso tudo Nem vou pôr intro nem nada, ok pessoal? Mas vai ficar sem intro, sem nada Mas já é isso, ok pessoal? Espero que vocês tenham gostado mais de um vlog assim Mini vlog mesmo E isso, fui! Obrigado!